Marco, depois dessa graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro nesse feriado, o Supremo Tribunal Federal ainda não tem uma maioria formada e uma opinião muito clara do que fazer e o que pensam a respeito disso, né? Há uma certa divisão muito bem imposta justamente por conta do indulto concedido pelo ex-presidente da República, Michel Temer, em 2017. Essa é uma questão que já tem o seu ponto final ou ainda não? Paulo, boa tarde. Boa tarde a todos aqui da bancada. Paulo, você quando fez a pergunta para o Serrão já deu a resposta, na verdade. O sistema de freios e contrapesos serve ao propósito de, quando você aciona, você já está fazendo a checagem do exercício de outro poder com base numa avaliação, nesse caso, discricionária e oportuna do presidente da República. Isso é o poder discricionário. É o espaço que ele tem onde ele pode agir de acordo com aquilo que ele considera oportuno e conveniente. Então, quando existe a edição do decreto, já está fora da abrangência da atuação institucional do Supremo Tribunal Federal. Não cabe ao Supremo discutir o mérito do decreto. Isso daí está fora. A gente pode discutir outras questões relacionadas... Eu também acho que a discussão fica prejudicada no que se refere à elegibilidade, fica prejudicada no que se refere às demais sanções impostas por Alexandre de Moraes ao Daniel. Como é que, se você não tem uma pessoa condenada, vai ter penas relacionadas ou qualquer tipo de sanção relacionadas a essa pessoa? Tornozeleira, multa, né? Que papo é esse, Alexandre de Moraes? Proibição de dar entrevista? Ele não deu entrevista ontem no 4x4. Então, quer dizer, ainda existe um resquício de dúvida sobre uma pessoa que recebeu graça do presidente da República, mas ainda existe o receio de que ele não pode dar entrevista. Meu Deus do céu, que tipo de tribunal é esse? O Supremo Tribunal Federal está fazendo um caso muito sério, não só com o Daniel Silveira, mas se pegar os últimos quatro anos do Supremo Tribunal Federal, assim, devaneios, loucuras do Supremo Tribunal Federal, não é possível isso. Você pegar um tribunal que preze pelo respeito à liturgia do cargo de cada ministro, eles tinham que fechar na hora a TV Justiça e começar a julgar o negócio que é atribuído a eles de maneira séria, sem mais essa interferência nos demais poderes. Eles estão agindo de maneira eminentemente política. E isso, Paulo, é o seguinte, quando você cai na opinião pública como um ator político, você vai receber todas as críticas e toda a raiva, a indignação das pessoas que estão vendo você fazer palhaçada com a Constituição Federal. Então, não tem aqui espaço para discutir sobre questão do decreto. Isso daí é coisa do Randolph Rodrigues para aparecer, ganhar um espaço na mídia só. Ele e os amiguinhos dele lá do PSOL e da rede. E não tem também espaço para qualquer questão acessória relacionada à pena dele também ser objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer se isso for objeto de uma nova deliberação? O Supremo vai cair num descrédito ainda maior perante a opinião pública.